Há muito tempo construí minha casinha Tão pequenina, mas a fila era mais linda Mas com os anos tudo foi modificando Ali outras também foram construídas Aquela fila pouco a pouco foi crescendo Minha casinha é a mais simples de lá Enquanto os outros todo ano mudam cores E a minha continua como está Não é mansão que nos traz felicidade E nem riqueza que passa a nossa união Quantos casais que vivem cheio de dinheiro Em seu lar há brigas de separação Poucos casais que na riqueza são felizes Porém muitos prevalecem do que tem A minha casa na verdade é pobrezinha Graças a Deus estou vivendo muito bem